Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Eu não morro mais Vai me ver dançando Vai me ver amando Vai cair pra trás Já me desenganei desse amor marginal Cê não vale um real Pelos bares que andei de você Me livrei, cê não vale um real Então, chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Se depender da sua empáfia Eu não morro mais Se depender da sua arrogância Vai sofrer demais Se depender do seu veneno Eu não morro mais Vai me ver dançando Vai me ver amando Vai cair pra trás Já me desenganei desse amor marginal Cê não vale um real Pelos bares que andei de você Me livrei, cê não vale um real Chora, 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 não Diz que vai embora, não Tá com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Tá com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Pensou que eu ia chorar por você Me apagar por você Me fazer sofrer Quero ver você se fuder Pensou que eu ia chorar por você Me apagar por você Me fazer sofrer Quero ver você se fuder Quero ver você se fuder Então Chora, 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 não Diz que vai embora, não Tá com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Tá com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, chora, chora Deita, 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 deita Diz que vai embora, vai cair, já deita Chora, chora, chora Deita, deita, deita Diz que vai embora, não Vai cair, já deita, não Ai, Gabi, me ajuda Tô pro lugar que eu olho, mulher Só tem boy lixo Me arranja umas ervas, uma coisa assim Ai, migo, calma Toma um cheiro da bota E canta na cara desse boy assim, ó Nem vem com esse papo Que eu sei bem quem tu és Tu já levou farelo, chora nos meus pés Tô pouco me lixando em te ver correndo atrás Não te par de doido, só te digo boy Vai me ver dançando, vai me ver amando Vai cair pra trás Vai me ver dançando, vai me ver amando Vai cair pra trás Vai cair, é? Vai cair, é? A CIDADE NO BRASIL